Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayara, nós vamos começar uma nova matéria hoje, e enfermagem domiciliária. Nós vamos falar sobre os vários aspectos importantes sobre este tema, e hoje eu vou iniciar falando sobre assistência da enfermagem relacionada ao domicílio. Então, nós vamos assistir esses pacientes ou estes clientes na casa deles, tá? E nós vamos prestar uma assistência continuada, ou seja, nós vamos dar continuidade no atendimento que ele teve. Seja no hospital, seja na unidade básica de saúde. A assistência de enfermagem, ela é, então, um dos componentes básicos da atenção à saúde, tá? Então, ela é prestada tanto ao indivíduo, quanto à comunidade. Em todas as etapas do ciclo vital, nós vamos prestar este cuidado. Então, nós vamos cuidar desses pacientes desde o nascimento até a morte. Então, a assistência domiciliar, ela visa dar continuidade no trabalho que foi feito, tanto na unidade básica de saúde, quanto no hospital. Ela é realizada por uma equipe multidisciplinar, tá? Essa equipe multidisciplinar, ela é feita, então, por médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, técnicos de enfermagem. Então, é essa equipe que vai fazer toda a assistência domiciliar, tá? Com a mesma qualidade, tecnologia e conhecimento, tá? Ou seja, os profissionais que ali estão vão trabalhar da mesma forma que trabalham na unidade básica de saúde, ou na clínica, ou no hospital, a qual eles vão, a qual, então, vai ser dada esta continuidade, tá? Então, o cuidado domiciliar, ele tem vários objetivos e um deles foi a desospitalização, tá? Então, um dos eixos centrais foi retirar os pacientes dos hospitais, né? Daquela superlotação que tinha nos hospitais, para tratar, então, desses pacientes na casa deles. Com um cuidado continuado no domicílio, ou seja, não é dado uma alta hospitalar sem dar também a continuidade neste tratamento, tá? Então, o paciente sai do hospital, né? É claro, com uma alta hospitalar feita pelo médico, mas ele vai ter um encaminhamento para ser cuidado no domicílio também, tá? Ele minimiza intercorrências clínicas, faz a manutenção de cuidados sistemáticos das equipes de atenção domiciliar também, diminui os riscos de infecção hospitalares e oferece também o suporte emocional, pois ele vai estar na sua casa, o local onde ele se sente bem acolhido, tá? Então, ele vai instituir também o papel de cuidador, né? E quem que vai ser o cuidador desta pessoa? Vai ser o próprio parente dele, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou até mesmo um vizinho, um colega próximo que tenha ali. E nós, como profissionais de saúde, vamos estar orientando essas pessoas sobre a assistência que deve ser realizada, tá? Vamos propor também a autonomia do paciente. Então, essa assistência domiciliar, esse cuidado domiciliar, visa também o autoconhecimento. Então, a partir deste momento que o cliente, que o paciente vai para a casa dele, a gente consegue dar a continuidade no trabalho, fortalecendo assim o autocuidado. Desinstitucionalizar os pacientes que se encontram internados nos serviços hospitalares, além de evitar as hospitalizações desnecessárias. Então, neste momento, como eu já disse, a gente vai fazer com que o paciente fique mais, tenha mais autonomia no cuidado, né? Então, ele não vai procurar o hospital por conta de uma febre se ele já está com uma receita médica e sabe que essa febre, ela pode cessar com gotas de algum analgésico, tá? Então, ele se torna mais autônomo para cuidar de si, né? Ele vai conhecendo a própria patologia, conhecendo o próprio corpo e ele vai, então, melhorando e qualificando também o autocuidado. Então, a portaria 2527, ela vai trazer muitos elementos importantíssimos relacionados a este assunto, né? Um deles é a modalidade da atenção, que ela pode ser substitutiva ou complementar. Geralmente, a modalidade relacionada à assistência domiciliar, ela vai ser mais complementar do que substitutiva, tá? Então, ela vai propor promoções de prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, que são os princípios do SUS, tá? Como estratégias aí, para educação e saúde, tendo como uma das suas finalidades, o aumento no grau da autonomia do paciente, de seu cuidador e de seus familiares. Dando essa continuidade no atendimento, ou seja, a atenção domiciliar vai possibilitar que não existam rupturas no cuidado, potencializando a construção de pontes entre o local onde ele foi hospitalizado, entre o local onde ele foi hospitalizado e o local onde ele vai se encontrar, que é no seu domicílio. A transversabilidade também da atenção está presente e temos também a SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que vai estabelecer fluxos e protocolos para que tenha um atendimento de qualidade. Então, nós podemos perceber, nesta disciplina, que a assistência de enfermagem, a assistência domiciliária, vai trabalhar juntamente com a família, né? Então, com o cuidador. Então, nós vamos passar as informações que nós temos, as técnicas que nós temos, para essa família e, assim, propor um autoconhecimento, uma autoavaliação para esse paciente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.